O ambiente, o local da casa em que você está trabalhando, desenhando, interfere no resultado e no progresso do seu trabalho? Perguntaram pra mim aqui, vou fazer algumas considerações a esse respeito. Interessante, né? Eu acho que eu deveria fazer um vídeo inteiro sobre organizar o seu espaço de trabalho. Eu fiz sobre material, mas não sobre o espaço em si, né? E a resposta, meu amigo, é sim. Claro que interfere. Principalmente a cadeira que você está sentada, sua mesa ou prancheta. Se o lugar é arejado, eu geralmente fico aberto, eu fecho só quando estou gravando, tá? Pra o som ficar um pouquinho melhor. Se é bem iluminado, né? E se tem um espaço bom. Eu, por exemplo, aqui desenho num lugar horrível da casa, né? Eu, quando peguei o espaço aqui pra fazer de escritório, eu não fui nada esperto, né? Eu peguei o espaço aqui que é apertado. O meu quarto, ele é mais espaçoso, o lugar onde eu durmo. Mas eu passo a maior parte do tempo nesse escritório aqui, que se eu levantar os dois braços, eu não caio nele. Mas eu tenho uma cadeira confortável, eu tenho uma prancheta que me deixa menos curvado, tá? Isso cansa muito menos o trabalho ao longo do dia do que você ficar assim, ó, com a coluna reta, trabalhando. Do que uma mesa 90 graus em que você vai se curvar. Você vai ficar forçando as costas aqui, né? E vai te gastar mais energia do que se a prancheta já estivesse inclinada. Iluminação, luz branca, cansa menos a vista, luz refletida. Eu coloquei esse papel aqui pra ficar um pouco mais amena, né? Se eu tirar, deixar a luz direta, fica muito, né? Começa a fritar o olho, assim. Você pode decorar também o seu ambiente de trabalho com as coisas que você mais gosta, né? Coisas que vão deixar o seu ambiente de trabalho mais agradável, mais com a sua cara, né? Coisas que você vai ficar feliz e vai se sentir mais motivado pra estar lá todos os dias, né? Eu tenho aqui uns brinquedos que eu gosto, que eu deixo e fico mais feliz com eles. De tempos em tempos eu vou trocando os meus bonequinhos que estão aqui em cima da minha mesa. E não, eu não me distraio com eles enquanto estou desenhando, porque eu já estou aqui bastante tempo. Tenho aqui o meu Kamen Rider Amazon, ele chega aqui do meu lado, os Kamen Rider que eu mais gosto. Tem aqui o meu Aldebaran de Touro, aí ó, meu signo. O Aldebaran, eu ia falar a palavra que não pode mais, né? Poderosão, né? Vocês sabem o que eu ia falar, né? O Aldebaran poderosão. E eu deixo aqui do lado, mas claro, sem comprometer o meu espaço aqui, ó. Do meu jeito, tem aqui um negocinho pra colocar caneta. Tem um potinho aqui, ó. Tô colocando também outras canetas. Outro aqui. Enfim, você vai se adaptando do seu jeito, aí eu pendurei uns quadros aqui na parede com o desenho. Eu vou atualizando também, trocando tudo e tal. Sempre também priorizando o funcional. Não adianta ficar bonito e desfuncional, né? Então, você organizar o trabalho, a sua área de trabalho, com uma cadeira confortável, postura adequada, levantar de meia em meia hora pra ajudar as costas e tal, vai fazer seu trabalho render muito mais, assim. Eu acho que com relação ao ato de desenhar em si, você ganha porque vai aumentar a sua concentração, você vai ficar menos cansado e você vai ter mais, entre aspas, vai estamina, né? Pra aguentar o dia de trabalho. Se você ficar desconfortável em um lugar apertado, ruim e tal, você vai cansar mais rápido. E isso afeta diretamente no trabalho. Experimente desenhar quando você já tá esgotado um dia. Vai sair nada que preste. Primeiro que você vai desenhar, vai achar tudo uma porcaria. E aí, dia seguinte, quando você for olhar, você vai confirmar que tá na mesma porcaria. Isso acontece comigo. É hora de parar e falar, bicho, acabou, chega, vamos descansar, hoje já não rende mais nada, né? Então, influencia sim, cara. É muito importante você ter um espaço de trabalho que seja do seu agrado, né? Se eu for sugerir pra você investir em algumas coisas pra começar, velho, uma cadeira boa, por favor. Muito importante você ter uma cadeira boa, que você fique reto, confortável, não fique te forçando. E eu diria pra você pegar uma prancheta. É cara uma mesa assim? Cara, pega aquelas da Mocho, né? O Slim Studio, é baratinho, sabe? Já vai erguer assim, ficar aí 40 graus, 30 graus, 45 graus. Já ajuda pra caramba. Então, eu recomendo mesmo que você comece com esses investimentos pra seu trabalho render melhor e você, digamos, não forçar o seu corpo enquanto você estiver desenhando, tá? Ah, e tem luz também, às vezes entenderam, né? Então, respondendo a pergunta, é isso aí. Influência sim. Muito bem, tudo bem, isso é isso. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, eu te ajudo a dar um joinha. Antes de não ser só por isso, compartilhe as redes sociais que você possui. Se não, se estiver inscrito no canal, se inscreva. E se você tiver mais alguma dúvida, comentário, sugestão, assiste o comentário, está aqui à disposição de vocês. E pode virar um outro vídeo aqui na série do Wicked Tips. Quase que eu errei. Ah, é, mas uma última coisinha. Eu recomendo muito que você assista o meu vídeo do Profissão Desenhista, que é o do como guardar e organizar seus materiais de desenho. Eu falo algumas coisas sobre isso aí também, tá? Como organizar, como evitar acúmulo de tranqueira em cima da mesa que vai ficando. É um vídeo bem legal para o Profissão Desenhista, bem engraçado. Vale a pena vocês assistirem. Inscrevam aí no Procurar aqui no canal, ou vou deixar aqui na descrição do vídeo, é mais fácil. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados... Por enquanto. Interessante, né? Eu acho que eu... E... Tá, como organizar... Como evitar acúmulo de tranqueira em cima da mesa que vai ficar...